Se você teve relações sexuais desprotegidas e mesmo que você não tenha sintoma nenhum, você tem um risco de ter adquirido uma infecção sexualmente transmissível, uma IST. É muito comum homens, quando tem relação sexual sem preservativo, que nos próximos dias após a relação ele não cursa com sintoma nenhum, simplesmente ele esquece de que teve aquela exposição e não busca uma avaliação médica. E inúmeras são as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, que podem cursar principalmente numa fase inicial sem ter sintoma nenhum, como por exemplo o herpes, o HPV, o vírus do HIV, as hepatites B e C, o vírus do HTLV, sífilis. Então são diversas as ISTs que podem cursar assintomáticas. Por isso que o homem que tiver a exposição, uma relação sem preservativo, uma relação desprotegida, o ideal é que ele busque uma avaliação o quanto antes com o urologista para poder ver esse nível de exposição e realizar os exames adequados e tratamento quando for necessário. Legenda Adriana Zanotto